Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou contar para vocês a história impressionante de uma prisão antiga daqui nos Estados Unidos. A Old Jail é conhecida por ser assombrada e ela já foi investigada por muitos daqueles programas de caça-fantasmas que passam na TV. Aqui nos Estados Unidos a assombração é uma coisa levada a sério e essa prisão, esse local, está listado no registro da Flórida e no registro nacional de lugares assombrados. Mas o que faz essa prisão ser tão assombrada? Bem, ela própria tem uma história muito pesada e ela está localizada em uma cidade que também tem uma história muito pesada. Agora pausa o vídeo, busca a pipoca, apaga a luz para entrar no clima ou liga caso tenha medo. Fica confortável e volta aqui que eu vou te contar a história. Eu espero que o ar-condicionado não esteja fazendo tanto ódio porque tem o calor aqui e eu não consigo ficar sem. Bem, essa cadeia histórica hoje ela é um museu, ela pode ser visitada e nós fomos lá visitar. Mas ela serviu de cadeia de 1891 a 1953. Em 1954 ela já foi transformada em atração. Ela era uma cadeia predominantemente masculina, mas tinha mulheres também. Tinha lugar para 72 homens e 12 mulheres. Ela tem dois andares e meio. O primeiro andar é um andar normal. O segundo andar ele tem ao redor, corredor, tem pé direito duplo e tem uma parte central onde ficavam as celas, onde ainda ficam as celas, que se pode visitar também. E ali ele é duplo, tem os dois andares, por isso é chamado de dois andares e meio. A cidade de St. Augustine. Essa é a pergunta, você acerta. E eu falo de Santa Agostine mesmo. Santa Agostine é o assentamento europeu mais antigo habitado até hoje nos Estados Unidos. Ela é a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1565 por colonizadores espanhóis. Só em 1819 é que a Flórida foi comprada pelos Estados Unidos. Você sabia? Então é uma cidade que tem muita história. Ela enfrentou disputas de territórios, guerras, invasões de piratas, escravidão, segregação, doenças e até furacões. A história da cadeia já tem um começo curioso. A construção da cadeia foi feita para ficar disfarçada em meio à arquitetura da cidade. Quem mandou construir a prisão foi um riquíssimo empresário que estava investindo em imóveis na época e não queria que ela causasse medo no público em geral e prejudicasse seus negócios. Queria que ela fosse segura e contratou os mesmos construtores da prisão de Alcatraz em São Francisco para fazer essa prisão. Ele não queria que a prisão de antes fosse vista do hotel. Então ele pagou 10 mil dólares para o condado para demolir onde ela estava e reconstruir, construir uma nova no local onde ela está hoje. Então para não desencorajar outros investimentos na região, o prédio foi projetado para parecer um hotel. E lá durante a nossa visita nos contaram que antigamente muitos desavisados iam lá bater na porta para querer se hospedar lá e passar uma noite. Mas ali eram mantidos os prisioneiros mais graves, os piores dos piores. Mas as pessoas também eram presas por acusações forjadas como intoxicação ou vadiagem. E naquela época isso era quase uma sentença de morte. As condições na cadeia eram terríveis. Não tinha água encanada, não tinha banheiro, tinha balde, não tinha eletricidade. As prisioneiras mulheres eram responsáveis por limpar a prisão, cozinhar para os prisioneiros, inclusive cozinhar para a família do xerife que morava ali. Todos eram obrigados a trabalhar como parte da sentença. O xerife era conhecido por ser uma pessoa muito ruim e o lugar era um inferno. Os guardas descarregavam suas frustrações nos presos, os presos brutalizavam uns aos outros, as mulheres eram violentadas e vendidas. E as mulheres lá trancadas não necessariamente eram criminosas. Se elas não tivessem um bom marido para defender ou não fossem de uma família conhecida ou não tivessem uma boa reputação, elas iam para lá. Se fossem pobres ou tivesse algum transtorno mental ou fossem bonitas sem ninguém para defender ela, era lá que ia parar. E as coisas não eram melhores para os homens. Eles eram alugados pelo xerife para trabalhar na agricultura. Eles ficavam ao ar livre durante meses, sem equipamento adequado, muitas vezes sem nem calçado, e algemados pelos tornozelos. Eles eram transportados em jaulas e voltavam para a prisão com feridas abertas das algemas que cravavam na carne. Ali houve oito execuções registradas e dois enforcamentos. Nos dias de execuções se formavam multidões, acabava virando um evento. As pessoas chegavam até a subir em árvores para conseguir assistir melhor. Os presos duravam dois anos aí antes de morrerem de alguma doença, desnutrição, violência ou então enforcados. A taxa de mortalidade era altíssima e médicos só apareciam em dia de execução. Tem uma gaiola que eles usavam para tortura. É uma gaiola que cabe uma pessoa lá dentro. E eles penduravam e deixavam a pessoa lá durante sabe-se lá quanto tempo. E nos passeios eles prendem uma pessoa lá dentro para mostrar. Adivinha quem é que foi a escolhida do nosso grupo? Isabela? Sim. Oi. Oi, pessoal. Diga-me a Isabela. Oi, Isabela. Isabela se comportou no juízo do Sr. Perry. Agora ela vai pagar. 24 a 36 horas. Não comida, não água, não proteção dos elementos fora ou dos bactérios e inscritos voando. E um bom público lá embaixo assistindo tudo o que ela faz no próximo dia e a half. E eu quero dizer tudo. Em 1914 as células foram melhoradas. Os homens ganharam encanamento, mas as mulheres não. Elas nunca tiveram. Eu encomendei agora uma chuva com uns tromões aqui para fazer um clima. Então se vocês ouviram uns tromões aí foi a minha encomenda para São Pedro. E com um passado tão pesado é comum acontecerem atividades paranormais por aí. Funcionários e visitantes relatam experiências paranormais. Inclusive no nosso vídeo sobre as nossas histórias paranormais nós falamos sobre algumas sensações que nós tivemos por lá. Vou deixar linkado aqui. Outros relatos de assombrações que acontecem lá então. As pessoas relatam que são tocadas, agarradas. Pessoas saem com hematomas de lá, com arranhões. As pessoas ouvem batidas nas paredes, latidos de cachorro, sendo que lá dentro não tem cachorro. Pontos de luz passando. E se diz que tem algumas figuras que são características do lugar. Parece que tem uma mulher chamada Sarah que fica na cozinha. Tem um que chamam de rastejador porque ele fica perseguindo as pessoas e rastejando pelo chão. Mas um lugar que dizem que é unanimidade é a solitária. A solitária quando tu olha não tem luz nenhuma. A impressão que dá é que se tu colocar a mão dentro alguém vai te puxar, sabe? Eu não quis nem chegar perto daquele lugar. Mas as pessoas são desafiadas a entrarem e ficarem sentadas. E elas relatam ver uma figura sombria. Uma espécie de sombra que fica lá de olho em quem tá lá dentro. Dizem que todo mundo que fez a experiência comprovou. E os que ficaram desapontados depois acabaram descobrindo uns arranhões quando chegaram em casa. Outras coisas que acontecem por lá são o clássico barulho de corrente, cheiros ruins, choro de lamentação e risadas sinistras, mão fria no ombro. Algo que eu acho um pouco estranho até é a forma com que eles contam a história da prisão lá nesse passeio no museu. Eles levam tudo na brincadeira, sabe? E os guias estão vestidos com a roupa dos prisioneiros, aquela roupa listrada clássica dos filmes e desenhos animados. E ficam fazendo piada o tempo inteiro. Eu confesso que eu acho meio estranho. Mas talvez seja pra, não sei, descontrair, né? Afinal, uma história tão pesada. Eles tentam aliviar um pouco. Talvez seja por causa disso. E aí, tem coragem de ir pra lá? Tem coragem de fazer um passeio noturno? Eu não quero fazer um passeio noturno. Bom, e foi isso. Essa foi a história real da Old Jail em Santo Agostinho, aqui na Flórida. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau.